Ivo Solon Produção A origem do Canaimé de Roraima O Canaimé é um matador. Se transforma em quase tudo. Se transforma em raposa ou em macaco peludo. Ele vira tamanduá, como morcego pode voar. É conhecido como rabudo. O menino que virou Tatu Canastra. Foi aquele Tatu Canastra que seu filho encantou. Ele deixou de ser gente e Tatu ele virou. Perdeu seu filho pra mata. Ele virou Tatu Canastra e pra sempre o deixou. A lenda do Timbó. E assim nasceu a lenda. A lenda daqui do norte. Com o menino era um timbó. Seu nascimento foi morte. Filho do homem com a anta. Ele renasceu na planta. A lenda é viva e forte. O grande Matamata. Ali dentro do lago, a criatura emergiu. Um Matamata gigante que de repente surgiu. Era água pra todo lado. O bicho estava zangado. Na frente de Augustinho. O homem que casou com a mãe da lua. A mulher era um bicho. Um passaro encantado. O passaro mãe da lua. Com quem tinha se casado. Muita coisa ela comia. Boca grande ela tinha. O homem fugiu assustado. Trovão e puraqué? Trovão até hoje tem medo. Do puraqué que o desafiou, sua descarga foi mais forte com o seu choque o derrubou. E Trovão foi derrotado. Ferido foi derrubado. E ali no chão ficou. O velho índio e a cobra grande. Era uma cobra gigante. Seus parceiros ela comia. O velho ficou assustado. Mas ele já pressentia. Que a mulher não era gente, pois surgiu tão de repente. Assim da noite pro dia. A mulher que virou juriti. A velha ficou perdida. E toda hora gritava. Ela se perdeu na roça. E ali ficou encantada. Ela virou juriti. E pra sempre ficou ali. E nunca foi encontrada. Declamando os costumes de Roraima. Ao som do trio Roraimeira. O aroma de patichuli. Nas letras de Neubero Shoa. Zeca Preto e Eliakim. Belas canções regionais. Dos nossos artistas locais. As canções que ouço aqui. Festival do Beiju. Venha pra cá. Pro nosso festival. Pra conhecer nossa tradição. E tem disputa e competição. Os nossos costumes é cultural. Tem canto e dança em nosso festival. Em Wapichana é nosso ritual. Festa do Beiju é da Tabalascada. E vamos dançar o Parixara. Fazemos biografia narrada. Composições musicais. Cartaz de divulgação para festas e eventos. Edição de vídeos. Fotos para eventos. Entre em contato conosco. Faça um orçamento grátis. Ivo Solon Designer. E publicidade. Adquira já a sua coleção de histórias e lendas regionais de Roraima. Em literatura de Cordel. Histórias regionais de Roraima contadas em literatura de Cordel. Escrita pelo escritor Ivo Solon. Adquira essa obra entrando em contato pelo 9. 91, 66, 39, 23. Histórias regionais em literatura de Cordel. Ivo Solon Produção. 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 Ivo Solon Produção.